Os organizadores explicaram a escolha do instrumento homenageado este ano, a percussão. Como a gente já tinha passado por vários instrumentos, a gente escolheu a percussão este ano e principalmente porque o Brasil é um grande celeiro de grandes percussionistas e bateristas e que na verdade eles inovaram introduzindo a percussão no jazz, que normalmente não utilizava esses instrumentos. E não vão faltar novidades no V-Jazz. O diretor artístico falou das atrações escolhidas para os shows deste ano e comenta qual deve ser o grande destaque da edição. A gente está trazendo grandes artistas, mas falando na temática do festival, que é a percussão, para mim a grande atração do V-Jazz este ano é o Marco Lobo. É um dos maiores percussionistas brasileiros, ele é natural do Rio de Janeiro, mas ele vive mais nos Estados Unidos e Europa do que no Brasil, então ele, para mim, é a grande atração do festival. Este ano o V-Jazz oferece dois dias de shows em Ponte Nova e outros três em Viçosa, uma estrutura que vai exigir esforço dos organizadores. Com certeza é difícil, porque são duas cidades, enquanto a gente vai estar fazendo o festival na quinta-feira em Ponte Nova, vai estar tocando aqui, o pessoal já vai estar montando, então a gente vai ter duas equipes, uma lá fazendo o evento, outra aqui montando o evento do outro dia, então é uma logística que tem que ser muito bem arquitetada e muito bem conduzida para sair tudo, tudo não 100% perfeito, porque não tem como, mas da melhor maneira possível. Uma das grandes novidades é a utilização do gramado das quatro pilastras, que vai ser palco das apresentações marcadas para o sábado, dia 1º de setembro. As quatro pilastras, ela tem aquela vantagem de unir universidade e cidade, porque está ali no divisor das duas, que acaba virando uma coisa só, porque tem que ser assim. E a vantagem das quatro pilastras, que eu acho, meu ver, é a mais importante essa, que vai juntar mais a universidade com a cidade em torno da música. O diretor cultural do evento lembra a importância de se promover o V-Jazz, que busca democratizar a música instrumental e difundir estilos que costumam ser pouco lembrados no cenário musical local. A questão da música é a questão dela ocupar espaço, seja música comercial, música clássica, seja jazz, seja o blues, MPB, quer dizer, é importante ela ir ocupando os espaços, as rádios, os festivais. Nós estamos fazendo nossa parte como amantes do jazz e do blues. Além dos shows, devem ser oferecidas também algumas oficinas gratuitas. As oficinas serão gratuitas, a gente ainda está na fase de definição, porque a gente está na dependência ainda da agenda de alguns artistas. A Yamaha hoje me ligou, provavelmente vai haver uma oficina de produção de shows e além disso de sonorização, que vai ser ministrada por técnicos da Yamaha que estão vindo de São Paulo. Então a gente ainda está terminando essa formatação. E quem quiser relembrar as edições passadas do V-Jazz, ainda pode conferir a exposição fotográfica do festival. As fotos antigas estão no Boca do Forno, no Emporio Andrade, também vão para as quatro pilastras. E a gente agora está preparando as fotos do ano passado. Ainda estamos escolhendo mais um lugar. Mas a ideia desse ano não é a exposição ficar num lugar só. A exposição está espalhada por toda a cidade. Obrigado. Obrigado.